Os números da sorte para o signo de touro são o 2, 6 e 9. Eles são especialmente auspiciosos para os taurinos, e podem ser utilizados para atrair boa sorte em diversas situações. A numerologia sugere que esses números têm uma forte influência positiva sobre os taurinos, podendo ser empregados em jogos de azar, escolha de datas importantes, e até mesmo em decisões comerciais. O número 2 é um número de parceria e equilíbrio, perfeitamente alinhado com a natureza estável e leal de touro. Taurinos podem utilizar o número 2 para fortalecer relacionamentos pessoais e profissionais, além de fomentar a harmonia em suas vidas. O número 6 carrega uma energia de harmonia e cuidado, elementos que ressoam profundamente com a natureza amorosa e prática de touro. Ao usar o número 6, os taurinos podem potencializar sua capacidade de cuidar de si mesmos e dos outros, e promover um ambiente tranquilo e harmonioso. O número 9 é um número de conclusão e realização, refletindo o desejo de touro por resultados tangíveis. Para os taurinos, o número 9 pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar metas pessoais e profissionais, assim como celebrar conquistas significativas. Embora a numerologia ofereça uma perspectiva interessante sobre os números da sorte, é importante lembrar que a sorte é uma combinação de esforço, mentalidade positiva e oportunidades. Utilizar esses números da sorte, é apenas uma maneira de canalizar energias positivas em sua vida. Focar em metas, cultivar relações saudáveis, e manter uma atitude determinada, são igualmente cruciais para o sucesso em qualquer empreendimento.